Quando eu não conhecia o trekking, eu era uma pessoa muito mais retraída, eu tinha um histórico de depressão, então eu não era uma pessoa muito feliz. É assim que a Jussiara se define antes de virar adepta ao turismo ecológico. Há três anos, ela montou um grupo com pessoas que gostam de natureza e que viajam o país todo visitando parques nacionais e reservas. Ela conta que o contato com a natureza mudou muitas coisas na sua vida. O trekking chegou com tudo que eu queria, porque ele não é só andar na natureza, é você se preparar para aquilo, é você se preparar de uma forma assim que é para a vida também, é uma metáfora de vida que a gente costuma falar. Eu comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer atividade física, eu comecei a ser uma pessoa muito mais feliz, com metas, então isso refletiu muito no meu trabalho. Então hoje eu sou uma pessoa muito mais produtiva. E a história da Jussiara só confirma os dados divulgados pela Embratur, frutos de uma pesquisa de um instituto internacional. Os números apontam que deve haver um crescimento de 11,5% na quantidade de turistas que visitam parques nacionais nesse ano. E para 2018, a previsão é que quase 9 milhões de pessoas visitem os parques do país. Esse aumento reflete uma mudança no comportamento dos turistas. Um dos segmentos a qual a Embratur promove no exterior é o ecoturismo. E o interessante desse estudo foi que a estratégia de promoção da Embratur é focada exatamente nos parques nacionais. Então o estudo do Euromônito, ele corrobora com essa aderência da estratégia da Embratur de promoção no exterior. O governo está fazendo o esforço necessário para que as pessoas interessadas em fazer turismo ecológico possam ser bem atendidas e tenham toda a segurança nos parques nacionais do país. Precisamos melhorar um pouco essa questão da infraestrutura, da qualificação desses profissionais. Acreditamos que essa demanda vai justamente demandar essa melhoria. E a gente propõe, inclusive, reforça a questão da concessão desses parques nacionais, que melhora no investimento tanto ambiental quanto de infraestrutura e capacitação desses profissionais locais.